Bom gente, depois de um tempo de várias vezes eu conseguir os meus mega raros, muitos de vocês perguntam João, você tá colocando gemas? João, você tá comprando gemas? João, como é que você tá arrumando gemas? E hoje eu vim pra ensinar a vocês como conseguir muitas gemas aqui no All Star Tower Defense E mano, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações e manda esse vídeo pra um amigo Lembrando, mano, dois vídeos tops da hora aqui no canal, às 11 horas e às 17 Então não perca, mano, sempre colhe aqui no canal nesse horário E hoje eu estou aqui pra me ajudar nessa missão, eu estou aqui com o Only O canal dele está aí na descrição E olha, você já tá ligado da tarefa que a gente vai fazer hoje aqui, né? Eu não tô sabendo de nada não Bom, hoje eu vou ensinar pro pessoal como farmar muita gema aqui, é bem simples Bom, uma coisa que vocês têm que ter ciência, talvez muita gente já conheça esse método, tá? Mas tem muita gente que ainda não Então, se você, uma coisa que é muito importante, se você clicar em tarefa As tarefas que você conclui te dá gemas, tá? Cada tarefa, ela te dá uma quantidade, uma certa quantidade de gemas, ok? Aqui tem algumas que, por exemplo, derrote o jacaré é da próxima saga Que inclusive eu vou fazer a saga tudo bonitinho com vocês Tem várias missões que você pode concluir Tem as tarefas diárias, né? Que é todo dia, né? Então aqui é concluir três missões, ó Daqui 14 horas acaba Enfim, mas o que eu quero falar isso pra vocês? Tem uma muito específica ali que é Causa, tem um número Que é 116.831.858 Ali, se a gente for fazer uma conta matemática mais ou menos Desse número primeiro pro segundo Tem uma diferença de mais ou menos um milhão e meio de dano É aí que a gente vai farmar as gemas Porque a cada vez que a gente bate essa meta Nós ganhamos 15 gemas Você pode estar pensando que pode ser pouco Mas na verdade não Se você joga uma partida Infinity onde você pega bastante dano Vamos supor que você consiga juntar 100 milhões de dano Mano, é muitas vezes que você vai cumprir Então tipo assim, dá muita gema E eu vou mostrar pra vocês Só que pra fazer isso Você precisa de alguns ingredientes Vamos falar assim Você precisa de alguns personagens Que vão dar bastante dano Se você tiver um amigo que te ajude E quiser farmar com ele É bem mais fácil Porque alguns não são tão necessários assim Mas pra você conseguir farmar Três são muito importantes Que é a Kira O Kira na verdade Que é o essencial pra tudo isso O Milhawk Ou algum aéreo que você saiba Que vai dar muito dano A Buma Que é essencial E também um terrestre Que vai te ajudar a dar muito dano Só que seu amigo precisa Aí é que entra a questão Seu amigo precisa ter algum Que dê slow Seja um barba negra Seja um gojo Enfim E tem alguns outros macetes Que eu vou explicar Durante o modo Infinity Mas se você tiver esses personagens Que eu tô aqui Que eles já vão dar o dano Você precisa que seu amigo Tenha alguns Que vão congelar pra você Que no caso O Onley Ele tem esses personagens Que vão nos ajudar Mas Onley Fala aí Você entendeu tudo bonitinho Eu entendi Então ó Vamos fazer o seguinte Vamos pra partida Que lá Eu explico melhor Bora, bora Bom Vamos lá Onleyzinho Você já tá ligado né Se você tá jogando com um amigo Um Buma E o outro defende Então vai ficar pra Onleyzinho Defender ele Ele já colocou Gonzada Gonzinhozinho Bonitinho ali E meu parceiro O negócio é o seguinte O nosso objetivo aqui Você tem que ter Foco em algumas coisas Como eu disse pra vocês A minha Buma Ela não tá tão padra Ela tá level 44 Então Uma situação perfeita aqui Seria que a sua Buma Fosse 80 Mas conforme você vai Farmando gema Você vai farmando fantasmas Que os fantasmas Você usa pra evoluir Os seus personagens Deixar eles com nível mais alto Se vocês forem ver Tipo assim Como o Onley Tem mais Ó Tipo assim Ele já toca o Gon ali E leva 80 E mano É muita diferença Por exemplo Acho que o Gonzinho dele Tá dando 170 Mano Tá coisa absurda O perfeito seria Você conseguir upar O máximo possível Tá De cada personagem Que você tá levando E deixar eles no nível mais alto Caso você não consiga isso Mano Vai jogando E vai upando Bom Como eu disse pra vocês O Onley O Onley Tá focando ali Em defender E eu vou focar Em fazer o primeiro Kira Porque fazendo o primeiro Kira Porque mano O mais rápido É eu usar o Kira Na Wave 13 Por que na Wave 13? Porque na Wave 13 É quando parte o primeiro aéreo Então na Wave 13 A gente não precisa colocar Nenhum personagem Pra defender ali Então a gente já usa o Kira E eu preciso correr com o tempo Pra poder fazer isso Então eu vou ficar aqui Todo mundo O que é isso? Você colocou Você confundiu Eu coloquei do ladinho Então eu falei Oxe eu não coloquei outra Agora colocou Nossa Ele colocou certinho ali Ó O pai entende de construção né Tô vendo A simetria foi Braba Perfeita não foi Se for ver Tá um pouquinho distante Nossa Um milímetro de distância Não Eu já posso ser reprovado Pra uma faculdade já Ó Por enquanto tá tudo tranquilo aqui O Gon O Gon tá segurando O Gon é brabo Vamos lá Vamos Vamos Bumazinha Mano Se estivesse no level 80 O negócio aqui Eu já seria mais embaixo Papai É Level 80 É outra história Outra historinha Outra historazinha bonitinha É O Gon ali Vai dar uma só Aí ele deixa passar Tá ligado Frustração total É Deixa Aí 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 Não fiz eu passar Tuta vergonha Só um pouco É que mano O problema não é nem a questão do dano A questão é que por exemplo Quando as tropas Elas entram no rage do Gon Ele ataca E as vezes a outra tropa Tá ali fora Tá ligado Daí não pega Daí dá o cooldown Aí não mata Nossa É bem 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 triste Mas ô Onelzinho Ó Sua Buma Tá 22 levels a mais Que a minha Quanto de gold Ela tá De money Ela tá dando agora 406 A minha Tá dando 362 É Já tem uma diferença Grandinha Importante Essa diferença Importantíssima Na real É Depois vai fazer uma diferença Absurda A diferençazinha Zinhazinha Zinhazinha Ó Com a Buma no level 44 Eu acho que você consegue Botar o Kira muito cedo Já Muito cedo Será O objetivo é colocar na wave 13 E eu preciso colocar o Zerven Verdade Mas Eu acho que você tem que esperar mesmo Até a 14 Porque também tem que upar né Não é só botar o Kira Tem que upar também É Só colocar ele ali por colocar Não vale a pena Porque Não é nem tanto pela questão do dano ainda E sim Mais pela questão do range né Porque não pega tudo Sim sim Tem essa Porque se desse 35 mil de dano Tava bom Tava bom Mas ó Ô Ô Ô Leizinho É Ah tá Você não vai upar a Buma ainda Eu tô Mano Eu tô com medo de passar lá no final Que você não tem noção E tomem cuidado tá gente Tomem cuidado Porque qualquer vacilo Você tem Mano Vamos dizer assim Você tem que ser quase um cirúrgico Fazendo isso daqui Porque existem alguns macetinhos Como a gente não vai colocar É Como eu posso explicar A gente não vai colocar Personagem nenhum praticamente Eu tenho que farmar grana O mais rápido possível Então ó Já 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 deu aqui ó Buma azada pra cima deles E vral Ó O que é rinha Já deu ruim É Minha Buma já tá dando 1922 Quando o seu Passou pro máximo Aí eu quero ver Qual que vai ser a A diferença Falta um pouquinho Na verdade Falta uns 2500 Cara É impressionante Como tipo assim A diferença de grana É É que também ele teve que gastar Com o Gon ali Ele tá gastando Eu tô focando mesmo Em pegar a maior quantidade De money possível O mais rápido possível Então só vamos Enquanto ele tá Eu tenho uma Buma na frente dele Então tipo assim Tá É que tem que garantir Essa segurança mesmo galera Porque qualquer coisinha Perdeu É então E a gente tem que Tem que fazer isso Gastando o mínimo possível Isso que é uma RIS Mais complicado Vamos dizer por assim Ó Já tô com duas Buma Eu tô quase colocando uma Já Você fez certo Na Wave 9 Já tem que ter uma Full Mano E você tem duas Então já tá muito bom Tudo tem que ser rapidinho Quanto a sua Buma tá dando? Ela tá dando 1922 A sua tá dando 2189 né Exatamente É acabou de subir ele Caramba Pera 2.189 2.189 2.189 1.1922 Nossa É uma graninha alta hein Mano São 267 Se você tem 8 Buma Só por onda Você faz 2.136 Em 10 ondas Isso dá 21 mil mano Isso dá 1 Kira A cada 10 ondas Você cria 1 Kira Na minha frente mano Ai Aí rapaziada Fica aí Pra quem as vezes Pensa que o level Não faz tanta diferença hein Faz muita E a minha nem no máximo Tá ainda Não Tô tentando colocar aqui mano Se eu tivesse Acho que na Buma máxima Talvez eu colocaria Conseguiria colocar ali Na Wave 13 O Kira já Pra dar um daninho Se pá na 14 Acho que você já consegue colocar Mas não upar ele no máximo É E eu nem preciso do Irving Necessariamente Porque É O Kira já Nessa Seria perfeito Se tivesse o Irving né Mas se você não tiver Não tem tanto problema Porque o O Irving ele vai Buffar e vai fazer com que Você dê mais dano E aumente a quantidade de dano Mas É Eu acho que compensa mais Já consegui colocar ele na Wave 3 Se eu não conseguir Colocar na Wave 3 Eu vou tentar colocar na 14 E eu coloco o Irving Porque daí eu sei que dá E tem que ser antes da 20 mano Porque olha como Tem boneco no mapa Então Olha isso E vai juntando mais ainda Não pode parar de dar skip No começo Agora é muito importante Deixar o outro skip on Aí você consegue colocar O que O Kira Falta muito Ó Eu acho que eu vou acabar De farmar as Bulma agora Saquei Saquei Ah então 14 já é bem aconselhado Já também Tem que tomar cuidado com o que? Com os aéreos agora Ainda bem que eu já coloquei Um bichão aqui Que já segura aéreo já Aqui no final Eu espero né Tá Vamos ver se eu consigo colocar Mano eu quero colocar Tá Coloquei a última Bulma Vamos ver quanto de money É Eu vou ter que esperar Vim mais uma onda Vou ter que esperar rodar pra 15 Será que matando Você não consegue? Tipo com o dano Que ganha mesmo Durante a onda? Não sei Eu tô com 16 mil Acho que não pega 4 mil Nem ferrando É O Pabuma faz uma diferença Que vocês não tem noção É então Vamos ver Vamos ver se tu tanca aí Já Tá faltando 3 mil agora Mas mesmo assim Ó 3 mil Agora 3 mil Opa 2 mil Olha como tem boneco no mapa Galera Então colocar agora Seria perfeito Tá Eu consegui colocar Só falta mesmo É 17 mil É O voador não vai Nossa mano Olha isso daqui Vocês vão ver a quantidade de dano Mano eu tô ansioso Homem Eu sabe que gente Bob Eu deveria ter trazido o Irving Porque daí você não ia gastar com o Irving Agora Você ia dar muito dano Por causa disso Mas eu acho que eu consigo Colocar o Irving O problema é que É o tempo pra bufar Não Eu vou ter que usar Não vai dar tempo de colocar o Irving não Talvez eu coloque Só dê tipo assim Ó Acho que dá Acho que dá bom Colocar assim Vai só perder pouco boneco Não vai perder tanto assim não Tá Vamos tentar ser rápido Nossa Tem muito bicho Você vai dar muito dano 1 2 3 4 5 6 7 7 segundinhos Já vamos pro próximo Vamos Caramba mano Tenso Tenso Mas é tudo joido Tudo joido Nossa tá perfeito velho Perfeito Já vai acumular muito dano Já consigo colocar até mais 1 né Tá vamos lá Bom eu só preciso usar o buff do Irving mais 2 vezes Deixa sumir a espadinha do primeiro ali Pronto agora só mais uma Hum Eu acho que você vai dar muito dano Vamos ver Vamos ver Vamos lá Vamos lá Só sumir Caramba Meu amigo do céu Ó Chegou o momento de usar hein Posso usar? Só vai Só vai Nossa senhora Muito dano É um tubo absurdo Caramba Galera tipo Tem um probleminha do João É que o Kira dele Nem o Irving tá no máximo Mas se o de vocês tiver Meu amigo Aí Vocês vão ver o que Que é ganhadinho Aí Vocês vão ver o que é dano Vocês vão ver o que Que é ganho Mano 12 milhões na Wave 19 É Muito Dano E outra coisa Que é muito importante Vale ressaltar Que isso é muito importante O objetivo Da gente usar o Kira cedo Não é pra gente dar Essa quantidade de dano É pra que no futuro A gente consiga usar Esse Kira de novo Porque daí Mano Um Kira mais ou menos Ele dá entre um torno De uns 10 a 20 milhões De dano Depende da Wave Depende da quantidade De personagem Depende de tudo Agora Se a gente conseguir Usar 9 Mano É tipo É 20 milhões a mais Tá ligado É muita coisa Então tipo assim É O objetivo Na verdade Eu acho que a gente Ainda consegue usar Uns 11 Kira Até o final Dessa história Mas vamos ver Daqui a pouco O Only Ele vai começar A colocar É Ele vai começar A colocar o Barba Negra Que o Barba Negra Ele vai começar A desacelerar As tropas Então vai fazer Acumular muito mais Se eu não me engano Na Wave 22 Já é bom a gente Usar de novo Então daqui a pouco Começar a colocar O Barba Negra E começar a fazer A maldade Eu coloquei ele Mas eu coloquei ele Bem fraquinho Então tipo Ele não vai matar Ele só vai Dar o Slow mesmo Só pra falar Que ele tá ali né É então Porque ele já Começa a dar o Slow No upgrade baixo dele É Lembrando que tipo assim Quando você tá sozinho São muitas coisas Que você tem que se preocupar Por exemplo Isso que eu tô fazendo Com o Irving De ficar fazendo isso daqui Não é tão necessário Porque por exemplo Por que eu tô fazendo isso Que é pro Irving Não perder o buff E a gente ficar Todo aquele tempo De novo Mas o que você faz Você faz no estilo De corrente Porque esse daqui É pra fazer Todas as tropas Que tão aqui Dá mais dano Então você coloca Um Irving No limite aqui Outro aqui Outro aqui E o quarto lá no final Aí você ativa um Ativa outro Ativa outro E brau Eu se vocês quiserem As próximas vezes Eu posso ensinar vocês A fazer o outro estilo Do Burf Do Irving O pai já tá treinado Esse daí eu aprendi sozinho Nossa Então você tá bom O pai tá virando Pro Irving Ah saque Só tem que roupar né Roupar tá complicado Pra todo mundo Aí eu vou chorar E também lembrando Que quando vai formar dano Os bonecos tem que ficar Lá no fundo Não é no meio Exatamente Porque se botar aqui no meio Eles matam E se matar Não acumula E aí não dá dano Do Kira Exatamente O One Ele tá colocando Os Mustang O Gon Lá no final Que é pra mano Porque tipo assim Até o Wave Mais ou menos Até o Wave 42 Eu vou falar uma 42 A gente consegue Tancar Tranquilamente Então tipo assim A gente consegue Tancar de boaça Só que Mano A gente coloca lá No final Deixa lá E quando chegar lá Elimina Porque não vale a pena Eu usar um Kira Pra tipo assim Matar aquela quantidade De tropas Entendeu Ó Agora por exemplo Tá vindo bem pouquinho Será que é por causa Do Barba Negra Eu não sei se ele tá matando Mas eu acho que não Ih ele tá matando Ele tá matando Porque os bichos ficam devagar É Então não vale a pena Botar o Barba Negra Já no começo Assim tão no começo Ele dá bastante daninha Até hein É 400 e pouco No level 20 É que como ele desacelera Ele consegue dar mais dano Né Pelos bichos ficarem lentos Mas ó A equipe aqui tá formada Eu acho que nada passa Os bichos aqui tá bolados Também acho que não Acho que tá safe do base Pô Dois gols Isso aqui é Outro nível Bom eu já tô Eu já tô com 5 Akira Akira Tô com 5 Akira A minha habilidade ainda não voltou E ó Já tá Olha Olha o tanto que já tá segurando Ali atrás É então Que tá Brabo É ali que começa a brincadeira Eu literalmente Tô tipo Tô sendo full Full carregado O only que tá fazendo A maior parte das coisas É porque mano Eu deveria ter feito Outro estilo de Irving Não esse Porque esse aqui Tipo assim Eu tô bufando pra ninguém Tá ligado Eu só tô bufando Que é pra não perder o buff É só por isso que eu tô fazendo isso Aqui tá pedrada Se usasse o buff O buff do Irving Nas bulmas É Ela gira Mas Eu acho que Não Mas É eu acho que não Pensou Dá mais Mais money Mas sabe o que eu parei pra pensar aqui A bulma Quando você Não a bulma não Quando você Opa Você usa o Irving Em algum boneco Que dá suma Por exemplo o Eren Os titãs É com mais vida Então será Não sei Mas eu acho que não Sabe por quê Porque o Irving Ele aumenta o dano E a bulma Não dá dano Ela dá zero de dano Se você for olhar Já o Eren Ele dá dano Aí tipo Quando o Irving aumenta Aumenta o dano E o dano do Eren Vai ser os titãs E aí Você acha que eu já uso um? Hum Acho que já hein Tá interessante Vai pra usar Confia Tá Vou colocar aqui Usei Pronto Olha isso 23 milhão É esses daqui Não vai valer Deu 10 milhões Deu 10 milhões É filho O negócio tá louco O meu ainda não voltou O meu primeiro Ele volta na 38 É por aí Tenho minhas dúvidas Mas eu acho que é 38 Eu não sei se vale a pena Eu usar a Kira também Porque daí eu tiro o seu dano Mas não sei Mas é que vai chegar uma hora Que tipo assim Eu não vou ter como dar mais dano Aí você pega E vrau na diagonal É então Vou ter que segurar Pra você recarregar os seus Lá pra 40 Eu acho que Você já vai ter usado todos né Bom Não sei Vamos ver Tamo indo na cara E na coragem aqui Ó Só falta mais um Pra eu terminar de colocar aqui E aí o papai fica feliz Nós vamos dar bala aqui Só esperando Passou a Evral Passou a Evral Não chegou lá Coisa linda Coisa bonita Vamos torcer pra dar bala Se der ruim Aí eu choro É porque tipo O pessoal não tá ligado Que qualquer errinho Vai pra vala Eu acho que o Tukira Já 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 Interessante Olha o tanto de bicho Vou esperar surgir mais um pouquinho ali Deixa eu só Na verdade Deixa eu só refazer o buff Do 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 Brabunso aqui Nossa Mas deu muito O dano Trinta e cem Mano Eu acho Tipo assim Isso Isso A quantidade de dano Que eu dei agora É geralmente Mais ou menos O que eu dou No Quando a gente tá tentando Chegar no mais longe possível E cara Deixa eu ver Ó Ainda não voltou De nenhum Kira Bom Agora Eu já tenho Uma certa quantidade Pra poder né Se eu quisesse colocar o Milhawk Se eu quisesse Querer colocar um Gon O que eu vou fazer Como a gente tá querendo Farmar a maior quantidade De 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 coisa possível Eu vou colocar uns Gon aqui ó Junto com o Junto com o Do 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 Pra que não Não fica Tentando defender tudo ali sozinho É então Já dá uma ajuda muito grande É porque não tem mais Com o que eu gastar dinheiro Se eu tivesse Goja Eu poderia estar parando Já colocou os 8 Kira Já colocou 8 Kira Já Ah então Agora floda de Gon Sem medo De ser feliz Se bem que eu acho Que vai ter que botar uns Milhawk Não sei É porque meus aeros Não vai segurar tudo sozinho Eu acho É que o negócio do Milhawk É que ele dá muito dano Tipo seria interessante Nesse quesito Trazer outro aéreo Porque o A range do Milhawk É muito grande Mas será que isso não atrapalha Porque vai deixar De acumular boneco Porém Se for numa wave alta O Milhawk já não mata Então É mas castiga E castiga demais Bom acho que esses daí Esses daí eles tanca Será Eu vou ficar preparado Aqui Acho que tanca É Já fico tudo Ó o meu primeiro Kira já voltou Já De boa então Então se você achar que é pra usar O pai tá aqui no pente Calma relaxa Não vai precisar não Que ela tá levando tudo Mas lá pra wave 38 Eu acho que já é bom Você botar Milhawk Viu Mano Vamos ver Vamos ver Tá acumulando uma quantidade legal Daqui a pouco eu acho que já é considerável Usar mais um Kira É Tá juntando bastante Por causa do Barba Negra Olha só o tanto de bicho Lento Eu vou botar meus Kira Porque eu só tenho 3 No momento só tenho 3 Tá perigoso isso aqui Tem que ter bastante Tá se aproximando das waves Braba aí Agora a gente vai cair Deu skipzinho Aí ó Não mas esse aqui Esse paredão aqui tá bonito Eu acho que nada passa Pelas próximas 10 waves Bom O Only Ele colocou os Barba Negra aqui dele Não pôr no máximo Que é pros Barba Negra Não matar E só porque O que a gente quer do Barba Negra É o slow dele É que ele desacelere as tropas Pra que a gente consiga usar o Kira E tirar o danão brabo O danão verdadeiro O dano bonito E ó Daqui a pouco Eu acho que tu já pode aumentar O Barba Negra Porque eu acho que Será que mata? Acho que mata né Mata, mata, mata Tem bicho miado aí Lá pra 40 não Eu acho que o Tukira Vai ser interessante agora Viu? Você acha que eu uso? Calma Deixa só chegar aquela leva ali Do Gara Aí eu já acho bom usar É porque esse Sasuke aqui Não vai aguentar não Mas esse Gara aguenta Um pouquinho A hora que chega aqui na metade A hora que chegar no range do Mustang Eu falo pra você usar Falta pouco Vai, pausar, pausar Chegou Peraí, deixa eu só Ativar o Irving Pronto Nossa senhora 46 milhão Meu filho Isso é muita coisa Galera, muita coisa Se você for iniciante Melhor ainda Esse aqui é um rio de gema Já Não, esse aqui Esse é o cara mais rico Do servidor Tá ligado? É, então Sendo level baixo Porque daí a missão Dá mais gema Mais gema não Dá Menos dano É menos dano Pra ganhar mais gema É, então Porque conforme o seu nível Vai aumentando Ele vai aumentando A quantidade de dano Que você precisa dar Então, tipo assim Quando você é baixo Tipo assim Ah, pede 100 de dano Tá ligado? É coisa E daí Por isso que fica absurdo Ó o corredor de gom É, então Nossa, os holofortzão Parece que tá tendo Sabe aquelas entradas De evento chique Que tem os refletor pra cima? Ah, verdade Tem o tapetão vermelho É Ó Um ainda não voltou Então, por enquanto A gente tem só nove kira Pra usar Mas tá tranquilo Wave 38 Bem calmo Os barba negras Estão fazendo o trabalho deles Que é acumular A quantidade de tropas Vocês podem ver Que a gente ainda Tipo assim Não colocou a aérea A gente só colocou lá no final Pra poder defender Então, né Coisa, coisa bonita Coisa bonita Deixa eu ver o life Eles estão com mais ou menos Uns 15 mil de vida Eu acho que Mihawk Já é uma boa escolha Colocar aqui, ó Porque eu acho que aqui O Mihawk não vai Atrapalhar tanto Eu acho que se eu colocar O Mihawk sem upar ele Bota dois Mihawk O Fu Confia Não, bota na penúltima Porque a última Que tem 120 A penúltima tem 60, se não me engano De range Ó, o bagulho Tá ficando bala 100 milhões Eu acho que você pega De boa, viu? Será? Acho que dá Acho que dá Porque vai ter uma hora Que você vai ter que usar Todos os kira Mano, lá vai subir muito A paradinha do autoskip Eu já acho Da hora a gente usar Quando a gente usar Todos os kira Onda 41 Agora o negócio Começa a ficar mais Mais O coração Começa a bater mais forte O negócio já Bobeou, dançou Literalmente, mano Wave 40 Qualquer rinho É vala Vai embora direto Nem clica É, porque tipo assim A quantidade de kira Que tu precisa usar É bem maior Deixa eu ver Ó, o outro já voltou Já tenho mais um kira Então agora eu vou poder usar O total de 10 kiras Nessa partida 10 Eu acho que você já vai ter Que usar uma Daqui a pouquinho Ó, lembrando que agora Já dá pra usar o gojo Também Então vai acumular Muito mais boneco Agora vai dar dano Agora vai Agora vai Esperar chegar Nesse gigante Aqui, ó Nesse daqui, ó Daí eu acho que eu já posso usar É, também acho Só que tem uns carinha Que tá correndo Que tem que tomar cuidado Que esses carinha Não era pra tá correndo não Eu acho que você vai ter que usar Falando nisso Por causa desse safadinho Aqui que tá correndo Ó, ele tá muito rápido Vai ter que usar Vai ter que usar Vai ter que usar Bom, mas o gigante já chegou já Vai, vai ter que usar Usa Tá, matou Olha o dano Já dobrou Já foi de 10 milímetros pra 20 Mano, o negócio tá absurdo Qual que é o seu rank? Não, é Total de dano Que você já conseguiu Eu acho que é esse aqui Que eu tô dando agora Ah, então Ó, na wave 43, mano Tem muita wave pela frente O recomendado é chegar bem alto Tipo umas 55 Por aí É, o máximo que você conseguir chegar Até porque não é pra ir longe, né galera E ó, já pode flor da Mihawk agora, viu Tá, botei os 8 Kira É, bota Mihawk sem medo, véi Sem medo Outra coisa O Barba Negra eu vou ter que upar agora Porque tá passando Tem bicho que não tá sendo paralisado Então Barba Negra já tem que tá on fire agora Fica esperto com o Zaero, tá? Não sei se tá chegando perto Ih, tá chegando perto Vai ter que usar, vai ter que usar Aham, galera O Zaero é a coisa mais Mais, como é que fala? Traiçoeira desse jogo É, então Eu fiquei um pouco desesperado Eu tinha que Eu usei bem na hora que acabou o buff Eu deveria ter esperado um pouco Na moralzinha É muito traiçoeira Tem que tomar muito cuidado com o Aero Muito Porque eles são muito rápida Você passa, você nem vê Ó, se eu não tivesse visto Senão eles tinham perdido ali Porque eu tava com tipo 100 mil de vida os bichos Falando nisso Fica esperto, tá? Que... Tá chegando mais a Aero Bota a Mihawk sem medo Você tá com o Didi pra Mihawk? Não, então Tô colocando Só que eu tô colocando No segundo range Não tô colocando o máximo Então O que que acontece? Como o Zaero tem muita vida E você coloca os Mihawk longe Entendeu? Tipo Não tem o buff do Irving nos Mihawk Então ele não vai dar muito dano Isso aqui é perigoso Já vai lá pros queiras Vai ter que usar Com certeza Usa Vai, não pode morar não Tem que usar mais? Vai, 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 vai Ufa, tá Olha como é que é traiçoeira os Aero, mano Se você não para, perde Porque não mata Não tem poder de fogo Pra matar os Aero Literalmente Porque o Troy Honda Queima, mas não mata O Mustang, né No caso Aí, ó 48, tá Negócio tá perigoso Perigoso Aí você tem que ter uma noçãozinha De quantos queiras você tem, viu? Eu acho que eu vou usar Você acha que aguenta aí? Calma Aguentou, aguentou, aguentou Acho que não vai spawnar Aero tão cedo agora Eu espero Então Eu vou Eu vou dar uma contada De quantos queiras eu tenho Sim, porque eu vou ter que usar Os meus daqui a pouco E eu acho que já é bom A gente não dar mais Skip Então eu vou tirar o outro Skip Aqui Vamos parar aqui Os bichão Ó Eu tenho Um Dois Três Eu tenho três queiras Vai recarregar mais Provavelmente Lembra Não dar Skip agora Então Eu já desativei Eu vou deixar isso na tua mão Tá É porque tipo Eu sou muito acostumado a clicar Em sim Ah, mas é que daí Só tem tu pra fazer isso Entendeu É, então Ó, apareceu agora Eu já ia clicar Porque tipo Quando eu comecei a jogar Não existe auto-skip É bem recente auto-skip Aí eu já clicava yes Na hora E eu peguei costume Então sou privilegiado Vamos ver se teve algum Que voltou Voltou um Já fica esperto Que você vai ter que usar Daqui a pouco Deixa eu ver Um, dois É, eu tenho quatro Voltou um Correto Vai ter que usar Vai matar Se eu não usar Aí vai ser desperdício De boneco Posso usar? Pode Não, não, não Tá safe agora Vamos limpar o Wave Vamos ver Tá, tamo bem meados Tamo bem meados Cara, 92 milhões de dano Mano Já posso ser o máximo É um absurdo, irmão Absurdo Lembrando que até um pouco atrás Chegar nos 100 milhões de dano Era muito desafio, viu Era difícil Mas como o Barba Negra Tá aí, né Nossa, agora dá pra pegar muito mais O Barba Negra é novo, então? Ou 6 estrelas, sim Ó, esses bichos aqui Tá perigoso, mas É, eu testei o 5 estrelas Mano É da hora a animação dele, hein É da hora Ele puxando aquele negócio lá Depois ele cria aquela poçona É, ele é bem forte E ele é full away Não sei se você percebeu Ele pega em toda a área Não é tipo reto, sabe? Os ataques igual do Mihawk É, então Depois ainda tem como tu Tu dá uma boa de uma Dois farm Vocês vão ver que quando tiver muito boneco no mapa E não der conta de matar Eu vou matar Você vai ter que usar o queira Não vai ter jeito Vai ter que usar Talvez mais de um Então já fica preparado pra clicar em outro Se precisar Vou usar, vou usar Usa, usa Usa outro Usa outro Usa outro Acho que não Não, pá Eu acho que mata Mas se usar acabou, né? É, acabou agora Foi meu último Agora a gente vai ter que enrolar Eu dei 99 milhões de dano Tá quase, tá quase Ó, agora o que que acontece? Eu vou ter que enrolar o máximo que eu conseguir Tipo, muito O máximo usado? Tipo, muito Cara, talvez um queira meu volte Como eu vou pausar Eu vou ficar muito tempo aqui Tipo, muito tempo E sem dar skip Então vai recarregar os queira Você só tem que ficar esperto Porque se passar algum Eu vou ter que usar os meus Só que aí que tem um problema Como a gente não dá skip Eu não ganho dinheiro Então eu vou ter que vender boneco Pra ter dinheiro pra pausar Ó, a Barba Negra não pegou esse daqui Você deu o próximo Eu? Eu dei? Ah, foi costume Tá, próximo eu não vou bobear não Nossa, olha os bichos rapitassos Tem uns que não pegam o negócio, mano Eu vou ter que vender meus gom lá da frente O bom é que cada um dá 20 mil, velho Então, e eu também tô colocando os meus aí Ah, então Ó, quase Quase Ó, vamos ver se voltou algum Voltou um É, voltou um só Mano, olha isso O Barba Negra simplesmente não para O bicho Ele não para Ah, tá Complicada a situação Eu vou ter que usar pra matar esse daqui Senão a gente vai perder O buff tá do bãozinho aí? Tá O bolado? Então, olha pra mim se sussasse que vai morrer Pera aí Pera, pera, pera Aí, pode usar agora Me fala se ele vai morrer Tá Não morreu Não morreu Mano Tem que arrumar esse bug do Barba Negra, mano Porque, tipo, tava tão safe Eu só tive que usar por causa dele Ele tava muito na frente dos outros Não é pra acontecer isso O Barba Negra, ele tem que dar um jeito de parar Mas não tem lógica Ele só não quis parar mesmo Eu tirei o Barba Negra e coloquei quatro vezes E ele não parou Mas, ó Até eu farmei um pouquinho Não é muito, mas Já farmei um pouco Por mais que o meu Irving Não tá forte Por mais que a minha Buma O meu Kira Que tá level 70 Porque o meu Irving Vocês foram ver Tá level 52 Então, tipo assim Ele não dá tanto, tanto Buff assim ainda Porque o Kira No mais forte Dá 120 mil de dano Então, assim A gente ainda chegou na wave 59 Que eu Pelo menos na minha opinião Eu considero que já é algo Tipo assim Já Interessante Ainda mais que eu não tenho o Gojo Pra ajudar Ó, o Oni tá até concentradinho Gracinho É, tem que matar isso aqui Isso aqui é perigoso Já que você Eu não posso deixar você usar seus Kira Porque senão acaba Então, eu tenho que matar Pelo quê? Pelo Mihawk Aí, pro Mihawk matar Eu tenho que deixar os bichos Nem andar, é quase Cara, voltou um monte de Kira meu Sério? Aham Então, você pode ter certeza Que você vai dar muito dano Porque daqui a pouco Um Kira não vai bastar Então, voltou Deixa eu fazer as quantas aqui Um, quatro Voltou quatro Kira Isso é muita coisa Muita coisa É, esse aqui é o problema De pausar o Wave, tá gente? Pra quem não sabe O que que acontece Se pausar ou não o Wave Porque quando você começa jogando Se eu não me engano Já vem ativo essa função Pra Quando você Limpa Limpamos, limpamos Não, ainda faltam esses dois gigantão aqui Mas Ah, tem Ah, mas É, é de boa Mas quando A Quando você limpa o Wave Quando você não esquipa Quando você terminar de matar Todas as tropas Automaticamente vem a outra Então Por que que o pessoal não faz isso Quando chega, por exemplo Na Wave 59 Porque é impossível Matar Todas as tropas Da Wave 59 É aí que começa O jogo, né O O Aí que ação Se desse Mano Eu falo Eu acho Na minha opinião Se desse pra Limpar o Wave 59 Eu acho que o pessoal Conseguia chegar nos 64, 65 Sim, porque O que ferra É os aéreos Não dá pra matar eles Por eles serem muito rápidos Os terrestres até dá pra matar Sabia? É então, porque não tem uma forma de lentidão Pra Pra deixar os Os aéreos lentos Só o Só o Gojo, né O Gojo Porém Não adianta É muito rápido É Porque Porque os Os terrestres Eles desaceleram Eles perdem velocidade Então eles ficam lentão É É Então, tipo assim Se os meus Se os meus Mihock estivessem aqui Eles estariam Tipo, batendo Estaria dando dano pra caramba Mas como não tá Tá de boa Isso porque Tipo assim O Only também No final Provavelmente ele vai usar todos os Kira dele Mano, se cada Kira ali Der uma quantidade de dano bacana É Cada um dá seu dano Ele vai chegar praticamente no mesmo dano que eu É Eu não sei se você viu Você bateu 100 milhões É Então Meu recorde Meu recorde Assim Farmar dano É um pouco chato Por quê? Porque, mano É muito tempo É É Requer atenção Requer paciência Mas eu acho que é algo que vale a pena Porque, por exemplo A gente tá nessa partida Uma Infinity Que eu e o E o Only joga mais ou menos Demora, tipo assim Uns 35 minutos Uns 40 É Por aí Por aí Uns 40 45 É Agora a gente tá com 41 minutos Exatamente Que a gente tá aqui Nessa Nessa Nesse Infinity E, mano Imagina Eu mais ou menos Por Infinity Eu tiro uns 36 40 milhões de dano Mano Eu tô fazendo isso na metade Tipo assim Vamos supor Eu teria aqui 2 Infinites Pra conseguir fazer o dano que eu tô fazendo Tipo 2 Infinites e meio É muita coisinha É muita coisinha Lembrando que O que você ganha Nas partidas Dando mais de 100 milhões de dano É o equivalente A ficar na sala É ficar com VIP Por 8 horas Então Eu tô com 2 Mano, vale muito a pena Você vê como é que o negócio É bolado, velho É E nisso os Kira vão voltando, né Porque fica demorando Pra limpar Mano, olha Até agora não matou Quanto de vida tem esses gigantes aí? 300 mil Eu ia sugerir dar skip Mas Mesmo que a gente quisesse Não dá Porque eu tirei da Terla Ah não O meu ainda tá aqui Mas eu acho que não vale a pena Sabe por quê? Porque daí Se os Gol não conseguir matar isso aqui Você vai ter que gastar a Kira É, então E eu tô com os Akira aqui, mano Tipo Eu tô Os Akira Os Akira Tão voltando Tá voltando Porque Cara Não pausar o Wave Não skipar o Wave Demora muito Porque você tem que matar tudo E como que você vai matar uns bichos Que tem mais de um milhão de vida? Então Matou um agora, né? No finalzinho Esse gigante aqui A vida dele vai derreter Por causa dos Gol É, então Ainda tem essa vantagem E tipo Também não vale a pena Eu usar os meus Gol aqui Mas no começo Pra dar dano Por causa que tipo Não vale a pena Porque eu não vou ter dinheiro Porque como a gente não skipa a Wave Eu não ganho dinheiro Então Caba o dinheiro pra botar a Gojo E quanto de dinheiro você tem ainda? Eu tenho 11 mil Pra vocês verem noção Uma coisa que eu acho que vale a pena você fazer, João É Você tem Ervin aí, não tem? Pra colocar no mapa? Colocar aqui Eu acho que vale a pena também Porque você vai dar mais dano ainda Tipo Isso aqui vai dar uns um milhão de dano No mínimo Vamos ver Ixi Deu Deu bom Nossa senhora Mas você tem que ter três mentes Na mesma pessoa Pra você comandar Dois esquadrão de Ervin É que eu não tenho De Ervin Eu não tenho money pra upar tudo Então Por isso que Não skipar a Wave É tão bom Eu só vou fazer assim Só pra dar um dano a mais Já ajuda Vamos ver se mata Nossa com certeza Ajuda muito velho Porque tipo Os Mihawk Eles vão dar muito dano Muito dano E Mihawk é o cão Já pode skipar já Os Gol mata isso aqui Suave Até sem buff mata Olha isso Derrete a vida dos bichos Agora sim Vem uma bufunfinha Aí vai matar safe Tá com 40 mil de vida E cada gol dá 10 mil Por causa do buff Nossa Agora vamos ver se eu consigo Tancar os ervin Tudo aqui Aqui não precisa Eu acho O que é? Porque os buff Mas se eu não deixar de fazer No ski Reseta né? É reseta E tipo assim Eu perco muito tempo Pra poder Ó não ski A hora que você fala Eu tava com o dedo em cima Ai only Ai only Desculpa 2, 3 Sorte que não vem a era Nessa Wave Eu espero Desculpa Olha Te perdoa Vai É costume Você tem que entender Que eu jogo muito isso aqui Te perdoa Porque o que você tá fazendo Por mim Fiquei até emocionado Que isso Eu que vou ficar emocionado agora Não ski Ó Agora você não ia perdoar não Mas relaxa Eu já tô treinado já Eu tiro a mão do mouse Quando aparece o Wave Clear Não tem que tirar a mão do mouse É compulsivo Tem que Mano Você não sabe a força Que meu corpo faz Pra clicar Caramba Olha isso Mas eu acho que vai ter que Vai ter que usar aquilo Do mesmo jeito Eu bobeei aqui É mas calma aí A hora que for usar eu falo Não deixa acabar de jeito nenhum Os buff Viu Pelinho E eu acho que Eu acho que Eu tiltei a mente aqui Ah não tem problema lá no final Tanto Tá bufando Tá valendo Ah não tem problema Porque lá não vai dar muito mais dano não É mais pra Pra matar aqueles Que tava lá Que ficou Eu espero Eu espero que você esteja preparada Pra usar 5 kilos Se for necessário Deixa eu ver quantos tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah todos os meus voltaram Todos? Nossa senhora E você tá com 100 milhões Velho Pode descer a canetada Sem medo Pera aí Desce a canetada Sem medo Por que? Por que? Eu vou esperar Eu coisar o buff aqui de novo Pra não ter risco Eu só tenho mais 2 Então Por isso que eu tô falando Que você ia usar rápido Porque eu vou ter que usar o meu Se pá Usei tudo Usou tudo? Aham Vou usar os meus Garante o buff Tá Fala se matar Pera aí Pera aí Pera aí Usa agora Eu tinha usado 2 Mas todos os meus voltaram Vê se mata lá no fundo Tá Tô olhando Usa mais um Eles estão na beiradinha Acho que não pega Eu acho que fomos de base Não, não, não Mata, mata, mata Mata, 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 mata Com gojo mata E ó Você deu um dano Absurdo, velho 133 milhões é coisa, hein Coisa pra dedéu Ih, nossa senhora Acabou o dinheiro Não é mata Não, se eu não pausar Não mata, viu Não tá matando Ai, matou Ih, mas não é vai de base De qualquer jeito Não tem dinheiro Não, matou também Ah, esse aqui vai morrer também Ai, papai Que isso Tamo safe Limpamos a wave O que ainda falta pra limpar? Esse carinha aqui Teimoso Nem vou gastar com gojo Porque eu só vou estar Atrasando ele de morrer Sendo que eu quero Que ele morra logo Pra eu ganhar dinheiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bom, mas de qualquer forma Já é absurdo 130 milhões É tipo, muito absurdo Seu recorde foi 190, né Que você falou Aham Eu acho que você passa Você fez isso com alguém Ou você fez isso sozinho? Eu fiz no... Tentando pegar a wave Ah, tentando pegar o top Aham Porque tipo, eu usei os 9 Kira Eu usei os 8 Kira De uma vez só Na wave 59 Então tipo, imagina O tanto de vida Que os bichos tinham E tinha muito bicho no mapa Porque nenhum morria Nenhum, nenhum, nenhum Um Kira não matava Então continuava lá Pra você redobrar o dano de novo É coisa louca, mano É muita vida É muita coisa E tipo, eu pedi, sei lá 30 milhões pra 190 E isso que tipo assim Tem muita coisa Que ainda pode ser lançada No jogo, né Então, imagina o Goku E outra extinta Você é doido Imagina o Saitama É, então Mano, nossa Eu acho que o Saitama Ele ia ser igual o Kira, mano Era O Scanor Nossa, o Scanor Botando fogo ainda Não, imagina Imagina Ele no... Porque eu não vou saber Qual que é o nome correto Mas naquela forma O meio-dia Carrita Nossa Até o ano É Nossa, mano Imagina o Sol Eles fazem uma animação do Sol Nascendo atrás dele Ele pula assim Nossa Ele ficando grandão, né Nossa, eu tô ficando louco Nossa, você é muito brabo Imagina A animação dele É ele fraco Ah, é que tipo assim Tem várias coisas, né Mas imagina Ele começa a fracote Ele vai evoluindo Vai ficando fortão E esse negócio Ixi, eu esqueci de bufar Os servilões lá em cima Ih, bufa agora já Mas vai morrer Tá coitinho também de vida Isso aqui é nada Ai, é que eu tô Eu tava empolgado aqui Desculpa Desculpa É, Scanor é outra história, né Mexe com o coração É, coisa de doido 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 Meu irmãozinho Doido Vambora Não pula Não É a mesma coisa Que falar com a parede Eu tava com o mouse em cima Você falou não Ai eu cliquei Ah, velho Mano, namorado Você não tá entendendo O tanto que eu já Já fui xingado Pelos meus amigos Fazendo isso É, eu tô vendo Vai ter mais um daqui a pouco Ó Tô brincando Tô brincando Faz comigo não Tô brincando Eu não aguento mais sofrer bullying Que isso Vem cá Dá um abraço Não precisa disso não Quero Mas eu não consigo Não pula Não Agora esse é um soco Esse é um abraço não Mas calma Tamo treinado agora É que tipo Já tinha passado muito tempo Que eu tinha dado skip Então eu já tinha esquecido Já que não podia Cara, será que O Skira meu ainda não voltou Ah, eu dou um jeito Vou te segurar com a minha alma aqui Porém não com o meu dinheiro Porque não tá sobrando muito não 20 mil é pouco Queria vender meus Skira Já que mal uso eles O bom do Goja é que Pelo menos quando você vende Você ganha um din din extra, né Eu acho que a hora que chegar aqui Já é bom usar Porque qualquer coisa Eu acho que vou ter que usar os meus Mas o seu não voltou, né Não Dá uma vasculhada aí Não, não voltou Porque eu usei tudo no mesmo tempo Eu tô clicando no que eu usei primeiro Mas deitamos, então Não tem que fazer mais não Eu acho que eu não consigo segurar Até o Skira voltar Deve tá faltando uns 3 minutos É, se for voltar É que eu acho que se não tivesse Esquipado Não tô jogando a culpa em você Longe de mim Não, beleza, beleza Se voltar o pá é com a meta Se não Não tem nenhum pra usar Mano, pior Eu acho que até se não tivesse Esquipado Não ia mudar muita coisa Ah, então Eu também tava pensando nisso Os que tá aqui na frente É os da primeira wave Eles já iam estar avançados do mesmo jeito É, vai ter que usar agora Se tiver Não tenho Uma novidade triste Eu também não tenho Mas calma, calma Mano, fica louco aí Desesperado A hora que apareceu o primeiro Já clica Tá dando buff aqui Pelo menos, né Isso é bom Tô, tô, tô Tô bufando os dois Ao mesmo tempo Então Tem um mini detalhezinho Meio triste Ah, acabou seu dinheiro Eu achei que você não ia saber Mas que bom que eu não precisei contar Eu vou ter que vender meus bichão aqui Nossa, olha isso aqui Mano, se usar a sequeira agora Era uns 100 milhões Ah, agora era coisa Porque, mano, não ia morrer É, talvez Talvez se eu tivesse boom As coisas tivessem sido Voltou Usa, 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 usa Usa, sem medo Sem medo Todos, todos, todos Sem medo Falzana? Tô Vai Usou tudo? Usei Nossa, GG Muito dano Aguentamos 177 milhões de dano, mano Tá aqui lá Mano, eu quase bati seu beco Quase Eu fiquei feio aqui, ó Não, mas Ô, louco, mano 12 milhões de dano ali É coisa, hein Quer uma notícia boa? Tem coisa boa na loja Mais ou menos Barba negra de novo Ah, não Mas eu já tenho Então, mano A segunda chance aí Pro tu fique Caramba Mas olha isso daqui, rapaziada Olha isso daqui Eu tenho Cento Mano, ó Cês tão vendo as minhas gemas ali Eu tô com 1.093 E agora a gente vai pegar Vamos lá Eu peguei pouquinho Mas não foi pouco Eu ganhei umas 300 Tipo, isso não é pouco É, é que nem eu falei Tem opção de você fazer isso Mano, quanto que eu tava? 1.093? Não sei Agora com você Nossa, já me confundi Já é tanta... Não, mas você vai clicar Por muito tempo ainda Não, tô clicando aqui ainda Vamos lá Vamos, papai A bola Mano, do céu Eu ainda tô clicando, mano Only Eu peguei... Mano Deu 990 900 gemas Tirando que ainda teve mais uma aqui Mano, deu mil Deu mil Deu mil gemas Se for... Se era... Se era mil e três Mano, deu praticamente mil gemas Mano, é muita gema Além de contar que deu fantasma Deu um monte de coisa Rapaziada, mano Agora eu vou dar uma respirada Vou dar uma digerida Porque meu parceiro O negócio foi louco Negócio absurdo Only Absurdo Muito obrigado Você, cara Você é o meu herói Morará eternamente Nos meus corações Mas, galerinha, é isso Eu me despeço de vocês por aqui Deixa aquele like Se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau E fã